Passou de corra, passou, passou de corra, passou, passou de corra, passou, passou de corra Ah, é várias mamadas na rua Ah, se alguém passa, desce de face e continua DJ Lohan que tá botando Ah, é várias mamadas na rua Ah, se alguém passa, desce de face e continua Vem chupê, vem chupê, vem chupê, vem chupê, vem chupê, vem chupê, bota pra mamarube Vem chupê, vem chupê, vem chupê, vai, vai, caralho Vem chupê, vem chupê, bota pra mamarube Ah, é várias mamadas na rua Ah, se alguém passar, desce de parte e continua Talvez come to me Talvez come to me Ah, é várias mamadas na rua Ah, se alguém passar, desce de parte e continua Ah, é várias mamadas na rua Ah, se alguém passar, desce de parte e continua Vem chupê, vem chupê, vem chupê, vem chupê, vem chupê, bota pra mamarube Vem chupê, vem chupê, vem chupê, vai, vai, caralho Vem chupê, vem chupê, bota pra mamarube Ah, é várias mamadas na rua Ah, se alguém passar, desce de parte e continua A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL